O mês de janeiro é tradicionalmente marcado pela Semana de Oração, pela Unidade dos Cristãos. O período habitual no Hemisfério Norte vai de 18 a 25 de janeiro. Essas datas foram propostas em 1908 porque cobriam os dias entre as festas de São Pedro e São Paulo, tendo, portanto, um grande valor simbólico. Para 2023, o tema proposto é retirado do livro de Isaías Aprendei a fazer o bem, procurai a justiça. Em Portugal, a celebração ecuménica nacional vai acontecer neste sábado, dia 21, às 16h, na Igreja Metodista do Mirante, no Porto. Em Lisboa, a Vigília Ecuménica Jovem realiza-se nesta sexta na Igreja do Campo Grande. Já em Braga, a celebração ecuménica decorreu na quinta-feira na Igreja Metodista. Outras iniciativas com os cristãos têm lugar em Ponta Delgada, e Ilha das Flores, nos Açores. Um dos temas em conjunto das igrejas é o cuidado com a casa comum, tão falada pelo Papa Francisco. Em 2021, um grupo de igrejas cristãs assinou o Memorando de Entendimento para o Desenvolvimento do Programa Eco-Igrejas Portugal. Aquilo que nos aproxima é o que nós todos temos em comum, todos os cristãos. E encontramos nesta questão ecológica um motivo de aproximação muito grande e de concordância muito grande. Nós aqui não divergimos. E por isso é preciso, todos os esforços, é preciso as igrejas todas unirem-se nesta questão ecológica para falar em uma só voz. No fundo, implica um compromisso de cada uma das igrejas, neste programa Eco-Igrejas, a fazer um esforço na sua ação pastoral por esta questão ecológica. Porque as igrejas assumem este compromisso oficial assinado e porque isto nos converge. Portanto, de facto sim, foi um marco importante na nossa história. Um importante passo de diálogo ecuménico, uma responsabilidade a ser assumida por todos os homens de boa vontade. Cada cristão, na prática, no seu dia-a-dia, pode viver de uma forma ecológica olhando para os outros. E não só olhando para o meio ambiente, para a questão do reciclar, para a questão de poupar água e todas as outras questões que são cada vez mais emergentes, mas sobretudo pode olhar para os outros e ver os outros como um igual a nós mesmos. E quando nós olhamos os outros como um igual a nós mesmos, nós queremos cuidar do outro. E isso contribui para a unidade dos cristãos e todos os cristãos. É, e sobretudo, cuidado dos outros até que nós não conhecemos. Sejam cristãos, sejam de outra religião, sejam simplesmente que não tenham confissão religiosa absolutamente nenhuma. Mas este apelo que o Papa faz na encíclica Laudato Si é um apelo também à fraternidade e à união entre todos. O oitavário pela unidade da Igreja começou a ser celebrado em 1908 por iniciativa do norte-americano Paul Watson, presbítero anglicano que mais tarde se converteu ao catolicismo. O ecumenismo é o conjunto de iniciativas e atividades tendentes a favorecer o regresso à unidade dos cristãos, quebrada no passado por cismas e rupturas. As principais divisões entre as igrejas cristãs ocorrem no século V, depois dos concílios de Éfaso e de Calcedónia. No século XI, com a sissão entre o Ocidente e o Oriente. E no século XVI, com a reforma protestante e, posteriormente, a separação da Igreja de Inglaterra.